Olá, eu sou o BRT Tari, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais uma PS Live, mais uma vez na Tier Sword and Shield Overused e hoje eu vou utilizar esse time que eu peguei lá no canal do PokémG, que é muito interessante, ele tem Ring Target no Klefki e no Zoroark, e aí eu clico Trick ou Sutiru, que é o similar ao Trick, passa o Ring Target para os pokémons do oponente e o Ring Target, para quem não sabe, faz com que o pokémon perca suas imunidades, então a gente vai poder bater com Rising Voltage, mesmo em pokémons que em teoria teriam imunidade a monos do tipo elétrico por conta do seu tipo, no caso dos monos do tipo Ground. Isso vai ser bem divertido de ver funcionando e eu estou bem animado, vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos uma vez, pelo menos um Ground Type, a gente destruindo Rising Voltage vai ser muito legal. E bom, sem mais delongas eu vou procurar a primeira, mas queria pedir para você, me ajude a bater 10 mil inscritos até o final do ano, essa é uma meta que eu quero muito alcançar, inclusive a gente está próximo de bater 9 mil inscritos, então a gente está muito perto dessa primeira meta, se a gente conseguir isso até, sei lá, a terceira semana de novembro, eu acho que a gente ainda está vivo na luta para chegar aos 10 mil até o final de dezembro, então eu conto com seu apoio, comenta ali a hashtag de tar10k e eu vou procurar a primeira assim que encontrar o retorno. Ok, voltamos e ele já não tem nenhuma imunidade, o que é maravilhoso, dá para entrar direto de Tapu Koko e já mandar o Volt Switch da massa. Eu vou querer copiar o Regelec, obviamente, para tentar atrair o mais fácil, o mais rápido possível os mons do meu oponente. Deixa eu ver... Não posso deixar isso aí se tupar de graça, né? Cadê meu Fire Type, inclusive? Não tem, ele é Life Orb. O que é que ele vai entrar aqui? Porque ele pode prejudicar o Fire Punch e ir para o Rotom. Mas eu posso estar errado com relação a isso aí, certo? Mons do Barron Bash aí, legalzinho e tal. Ele deve clicar Volt Switch aqui, não deve? Não deve? Não deve? O Hard Kill, hein? Cover Hit, tirou um bom dano, inclusive. Parabéns aos envolvidos. Vou mandar um Dragon Claw direto. Eu poderia clicar Dragon Dance, mas vai que por algum motivo ele não troca. Eu preciso só causar mais um pouco de dano. E se o Kyurin cair também está tudo certo, porque a ideia é fazer o Rising Voltage, né? Fazer sucesso nesse jogo. Nossa, outro crítico. Meu Deus. Vou mandar o Fusion Volt da massa. Porque eu estou no Electric Terrain, então vai causar um bom dano, mesmo ele estando na forma escudo. Exato. Agora eu vou rejelec e vou clicar um Rising Voltage direto. Nossa, Shadow Sneak. Tá aí. Tá aí. É, o grande problema é que o time dele é cheio de prioridades, né? Isso acaba sendo problemático. Esparti o meu Metal. Deixa eu ver. Eu vou rar o Tesouro Arc, dane-se. Seismic Toss. Isso aí deve ser Leftovers. Vou tirar o item disso aí. Será que vale a pena? Vale, com certeza. Vai ficar com o Ring Target. Vai ficar mais fácil de lidar com isso aí agora. Isso aqui tem Roost? Tem. Vou clicar e o Turn. Cara, esse time do meu oponente é bem difícil de quebrar com a nossa equipe. Eu não tenho nenhum Fire Type. Ou nenhum Move do tipo Fogo. Pode ser bem chato. Cara, como é que essa equipe... Eu acho que ele vai muito na confiança de que Specs Rising Voltage vai dar um milhão de dano, né? Não tem outra explicação lógica para o porquê essa equipe é assim. Vou aplicar o Volt Switch. E vou Hard Metal Metal. Não, senhor. No, sir. E agora eu mando Super Power. Eu acho que ele não tem entrada para Super Power, né? Tudo vai tomar um bilhão de Super Power. Menos o Rotom. O Rotom tudo bem. Não, não. Rotom também não vai tomar não, não, viu? Que isso. Acha. Rotom. Vou sacar o Zoroark aqui. Agora eu vou aqui. Vou clicar o Thunder Wave primeiro. Acho que ele vai predicar o Thunder Wave, não vai? Bom. Só preciso segurar um pouco mais as pontas, porque aquele bicho ainda está problemático. O bom é que ele não tem mais recuperação passiva, né? Isso ajuda bastante. CC. Tirou nada. E tem os Spikes agora. Se eu clico em Fall Play agora, esse bicho cai direto no Fall Play, eu acho. Ele está menos 2 de defesa. O ataque dele é monstruoso. Ficou full para. Vou colocar mais Spikes. Isso aqui vai me ajudar bastante na hora de lidar com a... Com a coisinha ali. Agora eu vou reger leque e vou clicar Volt Switch. Esse Volt Switch vai tirar um bom dano, independente do que for. Principalmente disso aí. E eu vou mei o Metal. Aqui eu acho que é quase game para a gente. Porque... É a única coisa que ele tem que poder entrar mais safe era esse main de boss mesmo. Aqui a gente vem com o Tapu Koko. Fall Play vai tirar absolutamente nada. E ele forfeitou. Nice. Primeira vitória do dia. Eu não sei... Ah... Eu estou na conta errada. Estou na conta errada. Então eu vou trocar de conta. E aí depois eu volto. Ok. Voltamos. Hum. Eu vou abrir de Clefk. E quero copiar o Regelec. Mandar o Thunder Wave para ser minha Speed Control. Oh! Obrigado, jovem. Logo de cara, sim. Logo de cara, sim. Poxa. Aí eu fico até sem jeito. Já vou mandar um Spikes para a galera. Spikes já vai ser interessante. Vai me ajudar a fazer alguma coisinha ou outra. Muito obrigado. Agora já era. Agora ficou bonito demais. Agora o menino... Regelec entra e destrói. Acabou o Switch aqui. Que eu não acho que ele vai ficar. Cicou em turn. Então mostra já que ele é Scarf. Olha o Swampert tomando. Quer ver? Olha o cara vai chorar. Quer ver? Uff. Agora eu entro o Regelec e saio clicando Rise In Voltage. Se isso aqui tirou 50 e... 50 e pouco daquela Chance, né? Foi... É... Agora eu não lembro. Eu joguei com Chance no vídeo ou eu joguei contra Chance quando eu estava testando a equipe? Agora eu fiquei na dúvida. Eu realmente não lembro. Mas tudo bem. Socar o dedo agora no Rise In Voltage aqui. Vamos ver o que vai virar. É... Vamos aguardar. Mas aqui acho que o Rise In Voltage vai explodir tudo que ele tem. Não tem muito o que ele vai fazer não. Esse aqui eu acho que... Não. Talvez a Tapu Fini vai querer entrar pra tirar o meu terreno. Mas mesmo assim... Ela vai entrar e vai ter que sair. Porque o Rise In Voltage vai pegar feio. E essa aqui é a questão. O Rise In Voltage agora... É... Foi um excelente dano. Ele falou... Good job for the Ring Target. É... Ring Target fez um excelente trabalho mesmo. Porque agora o Rise In Voltage só... Mostra o seu potencial. Eu não sei quanto vai tirar do Mel Metal. Por isso eu quero fazer o cálculo. Mel Metal. Se for isso, é isso. Assault Vest também toma o One Hit KO. Ó... Se ele for Max HP Assault Vest... Ele cai. Gone. Nossa Senhora, velho. Alguém segura aqui. Alguém... Alguém segura o Rejelec, Lec, Lec, Lec. Que ele vai acabar com tudo agora. É... Eu acho que eu tava comentando. Eu não tenho certeza se foi nesse vídeo. Espero que não tenha sido pra eu não ficar pagando de palhaço, né? Mas... É... Hum... Então tá. Scarf. Beleza. Falou, hein? Abraços. Você vai clicar Sucker Punch, eu sei. Dio C... Pera... Pera... Rá. Não, Senhor. Ele caiu Turn aqui. Nunca vai saber o que foi que atingiu ele. E olha essa. E aí ele vai perfeitar. Nice. Boa, boa, boa. Vou achar mais um e já volto. Ok, voltamos. A gente vai jogar contra um HOzão safado, hein? Eu vou abrir de Rejelec. Vou clicar Voltswitch de cara. E eu quero copiar... Eu queria copiar o Rejelec, na verdade. Não, pera. Vou abrir de coco. Vou copiar o Rejelec. Isso aí pode ser Red Card. Por isso eu vou clicar o Taunt. Desling Green me ajudaria com o Zygerd, caso ele resolvesse vir com o Zygerd agora. Mas esse Rising Voltage vai ser lindo demais, velho. Só não sei se eu vou conseguir, né? É, ele não é Red Card. Ele não tem medo de... Nope. Vou clicar Voltswitch aqui agora. O Clef aqui. Ele vai clicar Final Gumpet, certo? Exato. Qualquer coisa que vier vai se ferrar. E esse é o primeiro jovem que vai se ferrar. Vou clicar T-Wave. Ele vai ficar full para já logo de cá. Errou! Agora eu vou sortar os Spikes na galera. Errou de novo! Mais Spikes por sair. Full para! Agora eu tenho três Leiras de Spikes no campo dele. Muito obrigado. É... Tô com medo. Eu preciso tirar essa Webs do campo. Vou ter que sacar o Rejelec pra isso. Mas eu acho que esses dois aqui já vencem pra mim. Então... Vamos lá. Clica Rapid Spin. Ele ficou full para. Nice! Então aqui eu tô roubando esse homem, hein, velho. Porra! Tô roubando esse homem. Mas tudo bem. Earth Power. Vou clicar o Volt Switch. Bom, meu metal, nerf power Porque eu sou assault vest Ficou full power de novo Aqui eu vou mandar earthquake I lost because hacks É Não vou dizer pra você que não Mas eu não tenho certeza se você já perdeu Não sei se você tá entregando os pontos já É... Eu não entregaria ainda Eu acho Mais Aí clicou rapid spin Vai tomar um double iron bash no meio da cara e vai cair Nice E eu tenho o Zoroark pro Spectre ainda Então é bem possível que eu não vá tomar um unhit KO assim Tão... Tão brutal Ai, jovem Por que você tentou se atupar? Por que? Por que você tentou se atupar? Ah, velho Ah, olha lá Um bom dano Mas ainda vai ser mais lento do que... O que? Ei lá Você não derruba o kill em nenhum Esse é o fato Killão da massa Nem preciso disso Se for ao trade Você vai cair pro coco agora É Fica o 10 lindlin Você cai Eu entro com o Zoroark Saco o Zoroark Entro com o coco E venço de Regelec Sacando o Zoroark Nossa, gelei Falei Cara, será que eu miscliquei? Não, não miscliquei Aqui é o Daz Lindlin da paz Então vou causar um pouco de dano Agora eu entro com isso Rise Envoltage Não vou mandar GG Porque eu roubei o cara no começo do jogo Eu não vou ser cuzão a esse ponto Então eu vou simplesmente achar mais uma partida E assim que eu encontrar o retorno Ok, ele tem dois Ground Types Que pode ser chato Ele deve começar com um deles Por isso eu já vou direto o Clef Eu quero copiar o Regelec também Pra beitar a entrada de outro Vou direto o Melmetal, entretanto Nossa, tirou tão pouquinho Ficar Spikes Quebrar Sesh Etc Pode ser importante Eu cliquei Fall Play Eu nem sei porquê, cara Tava na cara que ele ia clicar Double Iron Bash Bom que a gente já sabe que ele não é Não é Choice Meu próprio Melmetal Eu vou clicar Super Power Double Iron Bash vai tirar 0 Meu Super Power deve levar Não levou Não levou Vou clicar outro Não Foi uma boa jogada do meu oponente Vou Zoroark Vou clicar Flamethrower Aí veio Swampert Agora eu vou clicar Trick Passar o Ring Target Pra essa porcaria aí E é uma menos pra me preocupar Vou clicar Dark Pulse Na possível troca Eu acho que ele não vai trocar Do jeito que estão indo as coisas Acho que ele vai ficar Mas eu vou clicar de Pulse Porque dano é dano 26 O Flip Turn veio Tá ótimo Porque com o Flip Turn Ele ainda vai ter o Swampert Pra entradas E isso é que eu tô querendo No momento Porque pelas minhas contas Eu já quase venci de Scarf Scarf Confirmado Scarf É como se fosse fazer tanta diferença Também pra falar a verdade Veio o Regelec dele Posso até cuspir aqui Então eu vou pro Kyurin Vou clicar Ice Cuspir Confuso o Dragon Claw Se eu setupar aqui Eu quase venci já Se eu setupar vai Agora eu vou clicar o Dragon Claw Vou tá mais lento que isso aí Esse que é o problema Mas tudo bem Esse Dragon Claw vai levar Goni E o bom é que agora Eu tô mais rápido Do que tudo que ele tem E é isso Certo? Ou eu tô viajando? Hum Vamos aguardar Vamos aguardar Não quero me precipitar aqui não Ele veio o Urchifo Ah, o Dragon Claw vai levar Ah, ele é mais rápido que eu Não Ele é mais rápido que eu Ele é Scarf Não É, eu tenho que ir pro Tapcoco Senão eu vou perder Ele vai clicar CC aqui É Bem previsível Vou clicar Dazzling agora Dei o Swampert Eu clico o Volt Switch É, o problema são dois Ground Types O cara tem Regelec e tem medo de Regelec também Isso é problemático Tudo bem Quanto que o Cluscom tirou? 38 É, tem que ir pro Regelec Não tem jeito não Ele vai vir possivelmente de Lando Que se ele clicar Earthquake aqui Ele ganha Também no final das contas Kukai Entra aqui Clicar o Icicle Spear Direto Ele não vai querer me deixar se etupar Eu preciso só de alguns críticos aqui Ou 5 hits também resolve 5 hits, amador Toma aqui os seus 5 hits trouxa Ô, louco Ah, foi crítico Aí não tem santo que aguenta, né? Ficar o Fusion Bolt Deve levar Não levou Perdi meu item Clica Dragon Dance no Recover Scout Tanquei Ok, ok A minha única chance de vencer É se por acaso o cara chocar Ele não chocou É Ele não chocou Foi uma boa jogada Parabéns Vou achar mais uma A última desse vídeo Assim que encontrar o retorno Bem, voltamos para a finaleira Dessa vez vai ser só clicar Rise and Voltage Eu não vou nem pensar Fazer o que essa equipe foi criada para fazer, né? Que é isso aqui, ó Foi para isso que ela foi criada Entrou Rilabum Não tem problema Daí a gente entra com Clef Primeiramente clica Thunder Wave Para irritar o cara mesmo Deixar o cara puto Falar Mano, não acredito nisso Agora eu vou quebrar as SES Agora eu entro de tapo coco de novo Clico o Volt Switch Cuting E o Clef Neon Metal Neon Metal Regelec Agora é só clicar Vamos clicando Esse Hillabum vai cair, eu acho Não tenho certeza Não, 27 só Hip Bom, partiu o Coco Colocar o terreno de novo Ele clicou Drain Punch Acho que foi uma jogada bem ruim da parte do meu oponente Mas tudo bem, eu vou clicar Volt Switch mais uma vez Se bem que ele vai clicar e o turn Eu vou clicar Dazlingling primeiro Depois eu clico Volt Switch Vou Drain Punch de novo Vou clicar Volt Switch, então agora de novo Turing Rejelec Hard Ah, velho Você tá de palhaçada O que você tá arrumando, parceiro? Beleza Some da minha vida Some da minha vida Não é por nada não, hein? É, foi crítico Nunca saberemos Nunca saberemos Mas era a única coisa que tancava um Ryzen Voltage bem E ele sacou Sei lá Tem umas coisas que eu não entendo muito De que os caras... Olha, essa jogada, por exemplo O que ele quis com isso? Não sei Hum Não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Vai cair também Agora ele deve vir Magirna, né? Ah, pilantrinha Mas tem o Melmetal só esperando Se só Manda o EQzinho Só o Melmetal esperando Vamos ver Vamos aguardar Não é? Ficar o Timer E é isso A ideia era essa aí mesmo Ficar explodindo tudo e todos Ficar no Spoil Ele clicou o Hour Sphere Mas ele é mais lento do que Tudo que eu tenho Por exemplo Regelec Por exemplo Whatever Vou clicar Airquake Para botar para o Coco Vou clicar Volt Switch Deve levar E aqui a gente só entra com o Regelec E finaliza Nice Bom, é isso É... Depois de uma Live um pouco complicada Ontem, né? Que a gente ficou meio salgado Tal Hoje eu também Confesso que eu não consegui jogar Do meu melhor Mas é... Cara A equipe Ela é Para ser divertida Não é para ser tão competitiva Na real Porque esse não é o tipo de time Que alguém levaria para um torneio Por exemplo Isso aqui é bem meme Sabe? Mas é isso Então Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E valeu! Tchau 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 Tchau